Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vamos falar hoje sobre dropshipping internacional e dropshipping nacional. Muitas pessoas, muitos vendedores têm me perguntado, Gilmar, pode fazer dropshipping internacional? Pode fazer dropshipping nacional? E como fazer esse dropshipping nacional? Bom, vamos começar pelo dropshipping internacional. Dropshipping internacional é você pegar um produto da China e vender aqui no Brasil. Só que você faz o anúncio no mercado livre do produto que está lá na China. Aí, na China ou no exterior, qualquer país do exterior. Você pega, faz o anúncio do produto que está lá, o comprador vai te comprar no mercado livre e você vai mandar vindo de lá direto para a residência do comprador. Só que isso tende a demorar de 45 a 60 dias, 30 a 45 dias, depende do fornecedor, depende da alfândega, de uma série de coisas. Qual é o problema disso? O mercado livre não aceita essa modalidade. Se você está fazendo isso, meu conselho, de sinceridade, de coração, pare de trabalhar com dropshipping internacional. Não estou querendo jogar água fria no seu negócio, não. Mas, meu conselho é, pare, porque o mercado livre vai te bloquear mais cedo ou mais tarde. De que forma? Tem gente que está ensinando a fazer dropshipping nacional aí dentro. Pode fazer no seu site, mas dentro do mercado livre não é permitido. Nas respostas, o mercado livre vai te pegar nas respostas. Se você, as pessoas vão acabar te perguntando, é original? Tem garantia? Se você colocar lá, é similar? É primeira linha? É semelhante? É, enfim, ponta de estoque? Algo do tipo aí, o robô já está programado para ele caçar essas palavras e jogar teu anúncio lá para o atendente. O que vai acontecer? Ele vai verificar que a dropshipping, o que você tem que colocar lá, que vai demorar de 45 dias a 60 dias para chegar o produto, logo ele vai te bloquear na hora. Outra coisa, tem pessoas que, ah, mas eu não vou colocar essas palavras aí de uma nunca. Beleza, mas outros vendedores vão acabar entrando no seu anúncio e vão te denunciar que você vai ser bloqueado. Acredito, eu conheço muitas pessoas que já foram bloqueadas por conta de trabalhar com dropshipping. Então, meu conselho, cara, não vale a pena ser bloqueado. Ah, você pode até ganhar um dinheirinho durante algum tempo, mas depois você vai ser bloqueado e vai ter que começar tudo de novo em uma conta do zero. Eu gosto de trabalhar de forma consistente, não é um dinheirinho para ganhar agora e depois não se ganhar mais. E para mim o mercado livre é uma coisa que é para 10, 20 anos para frente aí, tem previsão de cada vez crescer mais. Então, quem começar hoje serão os grandes de amanhã. Então, a ideia é começar com um negócio sólido e consistente. Gilmar, não tenho dinheiro para investir, eu quero começar com dropshipping, mas pode ser nacional? Pode ser nacional. Sim. Dropshipping nacional é permitido. O mercado livre, na verdade, acho que nem conhece essa modalidade ainda de dropshipping nacional. Existem já algumas empresas que estão fazendo dropshipping nacional. Só que tem um problema, que é o envio. Muitas pessoas me perguntam essa questão do envio. Mas, e o meu endereço é daqui, da Bahia, é um exemplo, e o meu fornecedor é de São Paulo. A minha empresa vai enviar de São Paulo. E aí, como é que eu faço com a etiqueta de envio? Se você postar uma etiqueta da Bahia em São Paulo, o correio vai negar? Não vai. Você vai conseguir postar. Porém, isso é legal? Isso não é legal. Mais cedo ou mais tarde, o mercado de envios vai te pegar. Acredite. Quando você tiver 500 vendas lá, o mercado de envios vai passar a fazer uma revisão e vai ver que todas as suas vendas foram enviadas de São Paulo e não da Bahia. E ele vai acabar te cobrando toda a diferença de frete de uma vez só. E você vai ter que pagar. Eu conheço uma pessoa que também já teve que fazer esse pagamento. Então, meu conselho para trabalhar com um dropship nacional, ou você não usa o mercado de envios, coloca todos a combinar com o vendedor, que você vai perder um certo posicionamento aí, mas também não acredito que é muito não. Porque para mim, na minha concepção, o que vende, o que posiciona é venda. Logo, se você estiver vendendo, você vai posicionar, independente de utilizar o mercado de envios ou não. Só que você vai ter que cobrar qualificação, você vai ter que qualificar todas as vendas dos 20 dias, você vai ter que digitar todos os nomes do endereço, os nomes dos clientes, mandar lá para o seu fornecedor. Dá um trabalho a mais não usar o mercado de envios. Mas, nada impede você trabalhar assim, sem o mercado de envios, aí você dá o frete grátis ou cobra aí, deixa por tua conta aí, a sua estratégia. Ou você converse com o seu fornecedor de dropship e peça o endereço dele. O endereço, por exemplo, esse aqui é um dropship que eu abri aqui, ele disponibiliza uma caixa postal para que você coloque aí no seu endereço. Logo, você, se um produto seu voltar, vai voltar para essa caixa postal, o próprio fornecedor vai identificar que é seu e vai, ou devolveu o dinheiro para você, enfim. Você vai dizer para ele que o produto dele voltou. Então, tem dropships aí que já conversam aí diretamente com vendedores do mercado livre. Outros ainda não, outros nem aceitam a etiqueta de envio, uns aceitam, outros não aceitam. Então, tem que verificar, garimpar, realmente garimpar aí dentro da internet, procurar, uma busca incansável por novos dropships. Todo dia está saindo aí novos dropships. As pessoas já verificaram que é uma nova modalidade de se vender. As pessoas não têm dinheiro para investir, o cara tem o estoque, beleza. Eu vou colocar um lucrinho aqui de R$10, você bota mais R$10 no seu produto e a gente trabalha. Você vende e eu envio, você vende e eu envio. Muitas empresas já estão fazendo isso. É só você garimpar dentro da internet que você vai encontrar. Eu fiz uma relação aí com alguns que são... Eu dou de brinde aí no meu treinamento, Mercado Líder Sem Segredos. Eu dou 10 fornecedores para quem está começando. 10 fornecedores de dropships nacional. Esse aqui é um deles, www.vendedrop.com.br. Esse dropship aqui, ele é o dropship que a minha esposa montou. A gente não vende esses produtos aqui do dropship no Mercado Livre. Esse é um dropship que ele envia a sua etiqueta e ele disponibiliza a caixa postal para você. Ou seja, tem mais de 500 produtos aqui. Você trabalha só com ele. Ah, mas eu quero trabalhar com outro dropship nacional também. Aí você abre outra conta, abre um nome do CPF, outro nome do CNPJ, outro nome do seu pai, nome da sua mãe, você trabalhar com outros. Mas você consegue trabalhar tranquilamente com a etiqueta de envios sem problemas. Mas converse com o dono do dropship. Muitas empresas do dropship já estão sabendo dessa questão da etiqueta. Inclusive, para eles é muito bom. Eles vão imprimir etiqueta e colam o produto e mandam embora. Não precisa digitar, não precisa de uma série de coisas. E se der problema, vai voltar, enfim. As empresas já sabem disso. Não tem dinheiro para investir. Dá para começar com o dropship nacional? Dá para começar com o dropship nacional. Mas eu quero trabalhar sempre com o dropship nacional. Dá também, é um extra. Cara, você trabalha aí, ganha seus 3 mil reais na sua empresa. Se você tirar mais mil vendendo com o dropship, é lucro para você. Qual vai ser o seu trabalho? Fazer os anúncios, depois responder pergunta, mandar etiqueta para o seu distribuidor. Não, mas é um modo extra de ganhar dinheiro? É um modo extra de ganhar dinheiro. Vai ficar rico vendendo com o dropship? Não, não vai. Por que? Vou ser sincero. Porque aqui o teu lucro não é o 100%. Aqui o teu lucro é 50% de um lucro, sei lá. Ia dar 30 reais de lucro. Claro que o vendedor aqui já está colocando 15 em cima do custo dele. Então, não é o teu lucro total. Tem que trabalhar com 50% de lucro aqui. Mas, você não investiu, tudo que vim é ganho. Logo, eu acho uma boa humanidade para quem não tem dinheiro começar com o dropship. Bom, se você é novo aqui no canal, peço que você, ó, dá sua curtidinha, se inscreve no nosso canal. Se você já acompanha o canal, dá uma curtidinha, comenta ali embaixo, deixa a sua ideia que é muito importante. Outras pessoas também vão ler ali embaixo e vão responder, vão interagir sobre qual for o assunto aí que tem aí no canal. Então, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.